Música Questão de número 1 É considerado crime de trânsito Letra A Dirigir falando ao telefone Letra B Transitar pela contramão Letra C Participar de rachas Letra D Cruzar com o sinal vermelho Veja a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Participar de rachas Vamos à próxima questão Questão 2 Da passagem pela esquerda Quando solicitado é Letra A Uma regra para impedir a ocorrência de acidentes Letra B Opcional Sendo uma questão de cortesia Letra C Uma infração de trânsito Letra D Um dever do condutor Veja uma questão A alternativa correta é a letra Letra D Um dever do condutor Questão 3 Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre Letra A Em qualquer situação Letra B Somente nas faixas de segurança Letra C Somente quando a luz vermelha do sinal estiver acesa Letra D Somente quando se tratar de deficiente físico Veja uma questão E a alternativa correta é a letra Letra A Em qualquer situação Aqui nesta questão Fala todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre Mesmo que o pedestre esteja fora de faixa O condutor deve dar preferência por se tratar que o pedestre é a parte mais frágil do trânsito Vamos à próxima questão Questão 4 A baixa calibragem dos pneus Letra A Causa o desgaste deles Letra B Facilita as manobras Letra C Altera o balanceamento dos pneus Letra D Traz maior conforto aos ocupantes do veículo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Causa o desgaste deles Isso Dos pneus A baixa calibragem dos pneus Causa o desgaste dos pneus Vamos à próxima questão Questão 5 Nos veículos com transmissão mecânica Os principais componentes do sistema são Letra A Eixo primário Letra B Embreagem de câmbio Letra C Pivô e barra estabilizadora Letra D Amortecedores, molas, pneus e rodas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Embreagem e câmbio Isso aí são os componentes principais Do sistema Nos veículos com transmissão mecânica Vamos à próxima questão Questão 6 Para evitar colisões nos cruzamentos É fundamental Letra A Aumentar a velocidade Letra B Olhar primeiro para a direita e avançar Letra C Respeitar a preferência Letra D Diminuir a velocidade e buzinar Vejam a questão Alternativa correta é a letra Letra C Respeitar a preferência Vamos à próxima questão Questão 7 A má conservação dos veículos Letra A Ajuda para a poluição do solo apenas Letra B Ajuda para a poluição da água apenas Letra C Acarreta unicamente o desgaste do veículo Letra D Ajuda para a poluição do ar e a sonora Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Ajuda para a poluição do ar e a sonora Vamos à próxima questão Questão 8 Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor Nessa situação você deve Letra A Dar remédio para a dor Letra B Fazer massagem no local da dor Letra C Fazer compressas quentes no local da dor Letra D Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate Vamos à próxima questão Questão 9 Andar com o veículo derramando combustível Letra A Não é infração Letra B É infração gravíssima Letra C É infração média Letra D É infração leve Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B É infração gravíssima Veja aqui O veículo está derramando combustível Então Se ele está derramando combustível Quem vem Atrás deste veículo Está Correndo sério risco De um acidente Então Quando ocorrer Risco de acidente Sempre é infração gravíssima Vamos à próxima questão Questão 10 Diante da placa R29 Aqui temos a placa Você entende que é Letra A Proibido trânsito de pedestre Na via Ou área sinalizada Letra B Proibido é realizar a operação de ultrapassagem No trixo regulamentado Letra C Proibido mudar de faixa de enrolamento Letra D Proibido a entrada ou a passagem de veículo de carga Na área ou via sinalizada Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Proibido o trânsito de pedestre Na via ou área sinalizada Vejam que está Sendo proibido o pedestre Aqui É o que devemos entender Quando tem esse sinal aqui Diagonal Significa proibição E aqui temos um pedestre Vamos à próxima questão Questão 11 A desobediência ao sinal vermelho Ou a parada obrigatória É uma infração gravíssima Que será punida com Letra A Multa E remoção do veículo Letra B Multa Apenas Letra C Multa E apreensão Da CNH Letra D Multa E apreensão Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra B Multa Apenas Cuidado aqui nessa questão Grave bem Memorize ela Porque sempre que aparece Em questões a palavra Apenas Geralmente A gente vai logo Pensando que essa Alternativa está errada Mas neste caso aqui Essa alternativa Está correta É Multa Apenas Cuidado aí Memorize Vamos à próxima questão Questão 12 Os ciclomotores Devem ser conduzidos Nas vias urbanas Preferencialmente Letra A Sobre as calçadas Letra B Nas vias de trânsito rápido Letra C Na esquerda da faixa Mais à direita Da pista de rolamento Letra D No centro da faixa De trânsito Mais à direita Da pista De rolamento Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D No centro Da faixa De trânsito Mais à direita Da pista De rolamento Essa é a alternativa Correta Sobre os ciclomotores Vamos à próxima questão Questão 13 Fazer ou deixar de fazer Que se faça Reparo em veículos Sobre pista De rolamento Em via de alta velocidade Construir infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra B Gravíssima Veja de novo Que aqui Constitui um perigo De acidente Sempre que a questão Indicar um perigo De acidente Então vai ser Uma gravíssima Vamos à próxima questão Questão 14 Além de estar habilitado Na categoria B Há no mínimo Um ano O condutor Candidato A categoria C Não pode ter cometido Nenhuma infração De natureza Letra A Média Ou grave Letra B Grave Ou gravíssima Letra C Leve Ou média Letra D Leve Ou grave Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra B Grave Ou gravíssima Vamos à próxima questão Questão 15 A distância que se deve guardar Ao estacionar o veículo Antes ou depois da esquina é Letra A A partir de 3 metros Letra B 5 metros Do bordo do alinhamento Da via transversal Letra C Menos de 3 metros Da via transversal Letra D Entre 3 a 10 metros Do alinhamento De construção Da via transversal Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra B 5 metros Do bordo do alinhamento Da via transversal Questão 16 Dirigir com apenas Uma das mãos É Letra A Permitido quando o condutor Faz sinais de braço Ou mudanças de marchas Letra B Proibido em qualquer situação Letra C Proibido apenas para Condutores recém-habilitados Letra D Permitido quando o condutor Já tem experiência A alternativa Correta é a letra Letra A Permitido quando o condutor Faz sinais de braço Ou mudanças de marchas Questão 17 O pedestre tem preferência No trânsito Letra A Em qualquer situação Letra B Somente quando a luz vermelha Do semáforo Para os veículos Estiver acesa Letra C Somente quando for idoso Letra D Somente quando está na faixa De segurança Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Em qualquer situação Questão 18 Dirigindo um veículo Dirigindo um veículo Ao se aproximar de um cruzamento Com sinal luminoso Você observa que a luz vermelha Está acesa Neste caso você deve Letra A Aumentar a velocidade do veículo E passar Letra B Diminuir a velocidade E parar o veículo Letra C Diminuir a velocidade do veículo E passar Letra D Observar o tráfego dos veículos E passar Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra B Diminuir a velocidade E parar o veículo Questão 19 Ao se aproximar de um cruzamento Uma forma segura de agir é Letra A Manter a mesma velocidade Letra B Aumentar a velocidade Letra C Reduzir a velocidade Letra D Parar o veículo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Reduzir a velocidade Questão 20 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa R6A Você entende que é proibido Letra A Seguir em frente Ou entrar na rua Ou área restringida Letra B Dar meia volta Ou retornar Letra C Estacionar No trecho Abrangido pela restrição E a letra D Parar ainda que para Operação de embarque E desembarque Por curto espaço de tempo Vejam a questão A alternativa correta A alternativa correta É a letra Letra C É proibido Estacionar No trecho Abrangido pela restrição Veja que tem Um sinal de proibição Tem estacionar Mas tem um sinal de proibido Estacionar Questão 21 Diante da placa Aqui temos a placa R6C Você entende que Letra A Pode estacionar Seu veículo No trecho regulamentado Letra B É proibida A circulação De veículos Especiais Letra C É proibido Estacionar No trecho Abrangido Pela restrição Podendo ocorrer Paradas breves Letra D É proibido Parar E estacionar Ainda Que para Operação De embarque E desembarque Por curto Espaço De tempo Vejam a questão Veja a placa E a alternativa Correta É a letra D É proibido Parar E estacionar Ainda Que para Operação De embarque E desembarque Por curto Espaço De tempo Questão 22 Diante da placa Que temos a placa É a placa R8 Você entende Que é Letra A Proibido Mudar De faixa De trânsito Letra B Proibido A manobra De ultrapassagem No trecho Regulamentado Letra C Proibida A circulação De bicicleta Na área Ou via sinalizada Letra D Proibida A entrada Ou a passagem De veículos De carga Na área Ou via sinalizada Vejam a questão Vejam a placa A alternativa Correta É a letra Letra A Proibido Mudar De faixa De trânsito Aqui está Uma proibição Se tivesse Da esquerda Para a direita Também estava Certo Que está Está sendo proibido Mudar de faixa Mudar de faixa Até o limite E a letra E a letra E a letra D Largura Até o limite Indicado Na placa Vejam a questão E a letra E a alternativa Desta placa Que é uma placa Comprimento Comprimento Se fosse Aqui 10 metros Aí seria o comprimento Mas no caso Aqui é 3 metros Aqui é largura Vamos à próxima questão Questão 24 Diante da placa Aqui temos a placa Que é a placa A40 Você entende que Existe Letra A Adiante um cruzamento Rodoforro viário Em nível Com barreira Letra B Uma barreira Com passagem Para veículos De tração animal E letra C Uma barreira Com passagem Liberada Apenas para pedestres Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra E a letra D Um bloqueio De pista A alternativa Correta É a letra Letra A Adiante Um cruzamento Rodoforro viário Em nível Com barreira Vamos à próxima questão Questão 25 Diante da placa Temos a placa É a placa A41 Você entende que Existe um cruzamento Letra B Com linha De bonde Letra B Em X Letra C Com barreira Letra D Com linha Férrea Vejam a questão A alternativa Correta É a letra D Com linha Férrea Existe um cruzamento Com linha Férrea É também chamado Cruz de Santo André Forma um X Mas chama-se Cruz Cruz de Santo André Questão 26 Não é equipamento Obrigatório De um veículo Letra A Para-choque Dianteiro Letra B Espelho retrovisor Interno Letra C Freio de estacionamento Letra B Pala interna De proteção Contra o sol Para o passageiro Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra D Pala interna De proteção Contra o sol Para o passageiro Veja que Aqui está falando Para o passageiro Se fosse para O condutor Seria equipamento Obrigatório No caso Para passageiro Não é equipamento Obrigatório De um veículo Questão 27 Os para-choques Dianteiro e traseiro Dos veículos São equipamentos Letra A Opcionais Que as fábricas Colocam Para que o veículo Fique com melhor aparência Letra B Obrigatórios Cuja falta Constitui infração Grave Passivo de multa E retenção do veículo Para regularização Letra C De segurança Do veículo Sem obrigatoriedade De uso E a letra D Obrigatórios Cuja falta Acarreta apenas A advertência verbal Ao condutor Do veículo Veja uma questão A alternativa Correta É a letra B Obrigatórios Cuja falta Constitui infração Grave Passivo de multa E retenção Do veículo Para regularização Questão 28 Os limpadores De para-brisa São equipamentos Letra A Destinados A melhorar A estética Do veículo Letra B Operacionais Para melhorar A estabilidade Do veículo Letra C Acessórios Cuja falta Acarreta apenas Perdão Acarreta pena De multa E retenção Do veículo Para regularização Letra D Obrigatórios Cuja falta Ou não uso Acarreta pena De multa E retenção Do veículo Para regularização Veja uma questão E a alternativa Correta é a letra D Obrigatórios Cuja falta Ou não uso Acarreta pena de multa E retenção E retenção do veículo Para regularização Questão 29 A falta de lanternas Indicadores de direção Dianteiras de cor âmbar E traseira de cor âmbar Ou vermelha É infração Letra A Punível com advertência verbal Somente se o veículo estiver circulando na estrada Letra B Punível somente com multa Letra C Punível com multa E retenção do veículo Para regularização Letra D Não punível com multa Pois o condutor não é culpado Vejam a questão A alternativa Correta é a letra Letra C Punível com multa E retenção do veículo Para regularização Questão 30 Qual a alternativa Não corresponde A uma medida administrativa A qual fica sujito Sugito um condutor Ao cometer uma infração Letra A Retenção do veículo Letra B Remoção do veículo Letra C Recolhimento da carteira nacional de habilitação Letra D Apreensão e Inutilização da carteira nacional de habilitação Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Apreensão e inutilização da carteira nacional de habilitação Aqui uma dica que eu vou passar nessa questão É a seguinte Quando falar em medida administrativa Medida administrativa Todas as medidas administrativas Veja lá Grave isso Começa com R Letra A Retenção do veículo Começou com R Letra B Remoção do veículo Começou com R Letra C Recolhimento da carteira nacional de habilitação Começou com R Então Quando começar com R Lembre-se que é uma medida administrativa Aqui só a letra D Que não começou com R Então É a única Que não é medida administrativa A alternativa Não corresponde Deixe-se que é uma pergunta Obrigado.